Boa sorte, primos. And the walls kept tumbling down, in a city that we love. Great clouds roll over the hills, and bringing darkness from the bar. But if we close your eyes, does it almost feel like everything takes it all? And if we close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Where do we begin? The rainbow of our eyes sees. Oh, where do we begin? The rainbow of our eyes sees. But if we close your eyes, does it almost feel like nothing changes at all? And if we close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Eh, eh, oh, 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 eh, oh. But if we close your eyes... You're everywhere to me, and I touch my eyes, it's you I see. And everything I know about, and that's my love. door. Very近视yy! Very近视! Friamy! Nooo, I am proud of my too, oh, y'all Deixa que eu ajude. Vai lá, vai lá. Olha, está aí. Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Como é que tu te chamas? Margarida. Margarida? Sim. Está tudo bem, Margarida? Sim, está ótimo. Olha, não estás na minha equipa, mas vou estar muito atento ao teu percurso aqui neste programa. Muito obrigado. Obrigadíssima. E bem-vinda. Margarida, eu gostei muito da tua voz. Acho que tens uma voz muito inocente, com muitas características pessoais tuas. Até vê-se logo. És querida. É assim fofinha. E a tua voz tem a ver contigo. Parabéns. Estás no The Voice. Gostava muito de trabalhar contigo, Margarida. Beijinhos. Obrigada. Olá, Margarida. Estás feliz? Sim. Não é ela? Sim. Então, querida, a Marisa tem toda a razão. A tua voz, o teu timbro vocal, corresponde exatamente à pessoa que tu aparentas ser. Pareces ser uma pessoa muito doce, muito querida. Para mim era um prazer poder trabalhar contigo. Sinto cooperação. Sim. Obrigada. 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 Olha, sou curioso para ver o teu percurso aqui, seja na equipa da Marisa ou da Áurea. Parabéns e bem-vindo ao The Voice, está bom? Obrigada. Obrigadíssima. Obrigada. Obrigada. Então, Margarida, agora é aquele momento onde tu tens de escolher Marisa ou Áurea. Eu quero ver a luta aí ao pé da Margarida. O que é que tu achas? Qual luta? Não, vocês têm que lutar mais. Mas qual lutar? Não, não, não temos aqui por amor, não é por luta. Bora, 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 bora. Vocês olhem para a Margarida. Vocês conseguem, vocês conseguem. Vocês conseguem, vocês conseguem, vocês conseguem. Não faz sentido. Não faz sentido. É fácil, tudo bem. Beijinho. A Margarida estão a assustar a miúda. É só esquecer, é só esquecer que vocês são marinhas. Vá lá. Bora lá. Margarida, com quem é que tu queres ficar? Escolhes. Escolhes tu. Escolhes tu. Puxa por elas. Puxa por elas. Puxa, puxa, puxa. Pergunta, o que é que me quer mais? O que é que me quer mais? Eu quero. Tu és super bem comportada. Não, eu gostaria de dizer que não faz sentido. Não estarmos antes já visto. Pergunta assim, o que é que vocês gostavam? O que é que ele faz? O que é que ele faz? Sai! Onde é que vocês me querem levar? O que é que querem fazer comigo? Bora, bora. Papá, tu estás a dizer com cada coisa comigo. Vocês estão a atrapalhar isto. Estão a dar má influência. O Miquel está a dizer à Margarida. Eu não vou sair daqui, eu quero ver. Pergunta a elas o que é que vocês querem fazer comigo. É pá, agora fiquei-me a sentir mal. Eu vou voltar para a manhã com fogo. Céu-me. Nós podemos trabalhar o que quiseres. Desculpa, Miquel. É pá, eu estou habituada a meterme contigo. Desculpa, Miquel. Desculpa. Posso? Pode. Já decidi. Já decidiste? Já. Eu vou escolher a Marisa. Boa! Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada, querida. Obrigada, querida. Toma. É a tua. Beijo. Beijinhos. Beijinhos. Neste duelo reunido entre maninhas, parece que foi a Marisa Lys quem saiu vitoriosa. Já só pode receber mais dois candidatos na sua equipa. OK.